Bom dia, turma! Hoje é Dia das Mães, eu queria dar aqui meu beijo para as minhas mães postiças, que foram a Teresa Matar e a Ivete Galasso, a mãe da Roberta e a mãe da Claudinha, que foram minhas grandes amigas de infância, que foram verdadeiras mães para mim. Muito obrigada, gratidão. E um beijo para todas vocês que são mães. Bom, como é Dia das Mães, eu resolvi desenhar hoje para vocês uma orquídea, porque toda mulher gosta de flor. Se vocês quiserem fazer um desenho e dar para a mãe de vocês, seria legal fazer uma orquídea, fazer uma flor, não? Olha, eu pus essa no computador, mas se você tiver uma em casa, você usa a que você tiver, tá bom? Cuidado aqui para não cair, meu suporte improvisado, está dando foco. Bom, aquela coisa de sempre que vocês já aprenderam, vamos ver. Ó, dois dedos de margem para ter uma segurança, depois vocês podem até pintar essa borda, para ter um contorninho, para ter uma graça, tá bom? Deixa eu ver se está filmando. Tá. Olha lá, o mesmo esquema. Quando você vai fazer qualquer desenho, você tem que imaginar ele dentro de um quadrado, de um retângulo, de uma circunferência. Então, aqui eu vou fazer, ó, um quase retângulo, quase quadrado, imaginário. Aqui, eu vou imaginar que é o meio da flor. E aqui, eu vou pôr a base debaixo da flor. O que que eu tenho ali? Aqui nesse meio, eu tenho uma haste da orquídea. E aqui, eu tenho uma grande pétala da orquídea. Ela pode até sair um pouquinho para fora, eu faço sair desse lado, e aí eu faço sair do outro lado. A planta, as flores, nunca são tão simétricas. É só para você partir de uma base. Ó, ela tem uma coisa aqui no meio. Uma dobra, né? Elas têm uma dobra. Aqui também, ó, ela não é nada certinha. Ela vem assim, ó. Isso você vai observando e vai fazendo, ó. Onde ela sobe, onde ela desce, ó. Tá vendo? Aqui é paciência. Aqui é você estar afim de ficar fazendo detalhe. Ó, afundou lá, ela tá mais... Mais escurinha. Tá vendo? Aqui, ela tem como o meio dela, ó. Como se ela tivesse uns tentáculos. Ó, ela tem isso. Aqui. Ela é aberta aqui. E ela é aberta aqui. No iPad é legal, porque você pode até aproximar, ampliar a imagem, e olhar ela mais de pertinho, né? Eu, quando comecei a desenhar, principalmente retrato, eu fazia a foto no tamanho real do que eu ia fazer. Quadriculava tudo. Tudo isso aqui era quadriculado. E vinha passo a passo colocando pedaço por pedaço. Se vocês quiserem treinar assim, também é um jeito. Eu prefiro mais um desenho livre. Olha, aqui a parte de baixo. É assim. Ela tem uma coisa toda... Tuf, 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 tuf. Ai, aqui eu achei que ficou muito pra cima. Que importância. Aqui vai vir um bracinho, ó. Da flor. Ah, ele não passa aqui, ó. Tá vendo? Já errei. Não vou usar borracha. Falei pra vocês não usarem. Não é pra usar borracha. Depois a gente faz uma coisa bonita por baixo. Ó, mas é difícil, gente? Não é difícil, tá vendo? Aqui a gente vai escurecer um pouco pra ela vir pra frente. Quando você escurece, as coisas vão lá pro fundo. Quando você deixa clarinha, ela vai vir aqui pra frente. Ou vice-versa, né? Depende na paisagem como você esteja. Vamos lá. Tá vendo? Aqui você tem o caule dela. E aí você tem flores. Flores, não, desculpa. Folhas. Você pode brincar, você pode inventar. Também não precisa ser um negócio tão... Caxias, né? É pra ser divertido. Tá certo? Que tal uma florzinha dessas pra mamãe? Eu vou terminar ela. E depois eu posto pra vocês verem, tá bom? Ainda tô devendo... Ainda tô devendo pra vocês... O retrato. Ó, eu vou aumentando. Tô achando que não tá bom. Você olha de longe, né? Que eu tô olhando muito de pertinho. Você olha de longe, você vai vendo onde tá bom, onde não tá bom. Se você quer que ela termine em lugar nenhum. Se você quiser fazer um vazinho aqui. Se você quiser pôr mais outras pequenininhas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado disso aqui, ó. A gente escurece aqui dentro. Pra salientar essa parte... Que veio pra frente. Ela tem aqui uma carinha, né? Isso aqui, ó. Se expande... Até aqui em sombra. E sombra tem vários jeitos de fazer, viu? Tem gente que faz uma sombrinha assim que nem eu tô fazendo. Tem gente que faz uma coisa com linhas. Antigamente, quando você fazia os desenhos super realistas, as pinturas renascentistas, eram com tramas. Então, a trama muito juntinha faz uma coisa mais escura. Daí você vai alargando ela pra ela ficar clara. Vamos supor que aqui fosse isso. Ah, aqui o móvel tá me atrapalhando. Isso aqui é legal de fazer de canetinha também. Fica bem bonitinho você fazer o desenho com a canetinha. Tá vendo? Eu não quis apagar. Eu errei aqui, eu não quis apagar. Eu vou fazendo por cima. E vou resolvendo por cima. Nossa, pode fazer assim no comprimento. É muito legal observar a natureza e pintar a natureza, né? Tem milhões de formas. Você pode fazer linhas mais próximas aqui. Pra isso ir escurecendo, tá vendo? É o jeito de você fazer sombras. Tá bom? Eu vou melhorar isso. Mostrar pra vocês depois. Espero que vocês gostem. Quero postar logo pra ver se vocês ainda fazem hoje pro Dia das Mães. Beijo pra todo mundo. E aí Obrigado.